Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos a Mônaco, sexta etapa da nossa terceira temporada. Dessa vez estamos com a Ferrari nessa nova temporada e vamos seguir atualizando o nosso carro. Vamos continuar focando aqui na cadeia cinética, mais duas atualizações. Uma que vai melhorar o RS e a outra que vai melhorar o fluxo de combustível. São duas áreas importantíssimas e para quem está chegando agora a situação é a seguinte. Das cinco primeiras etapas do campeonato, nós vencemos três corridas e o nosso companheiro Sebastião Vettel venceu duas. Ou seja, até agora cinco corridas, cinco vitórias da Ferrari. Só deu Ferrari nesse início de campeonato, o que é muito bom. O campeonato vai se desenhando aí para ficar entre mim e Sebastião Vettel. Vocês já acabaram de ver a tabela do Campeonato dos Pilotos, nós temos 16 pontos de vantagem para ele. E a zebra surpresa desse campeonato é Sérgio Pérez, que vem na terceira posição aí muito bem nesse início de campeonato. Vamos ver até quando dura. Lá no GP da Espanha apareceu aí a Red Bull, apareceu a McLaren do Alonso. Ou seja, novos integrantes aí das primeiras filas vão aparecer ao longo das próximas etapas. Isso é muito bom porque faz com que o campeonato ganhe muito em dinamismo. Beleza, pessoal? Eu vou deixar vocês aí com a minha volta de classificação. Não esqueçam de já deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu já agradeço demais aí porque recentemente, semana passada, nós alcançamos a marca de 20 mil inscritos aqui no canal. Então, vamos embora agora rumo aos 30. E, claro, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar a divulgação. Segue o Velocidade Alta em todas as redes sociais e dá um pulinho aqui no link da Collab 55 para conferir os produtos exclusivos do Velocidade Alta. Beleza, pessoal? Vou deixar vocês com a narração do Daniel, os comentários do Mr. M e eu vejo vocês no fim do vídeo. E é isso aí, pessoal. Chegando aqui no finalzinho da volta do Dan no Q3, ele que já tem um tempo de 1.10.315, o que lhe dá, no momento, a segunda posição provisória atrás de Sebastian Vettel, que tem 1.10.148. O Dan vem para uma nova volta, vem para completar agora e tentar melhorar o seu tempo. Vambora, Dan, rumo à pole position. Ele passa, faz 1.9798. É pole provisória. Vamos aguardar o fim do treino. E o que é isso? E o Dan fica na quinta posição. Está muito difícil aí fazer pole position nessa temporada, pessoal. Tirando o tempo da cartola, o Dan sai apenas na quinta posição. Sebastian Vettel ficou com a pole position. Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Mas a corrida é longa, serão 20 voltas. E ao meu lado aqui, para tentar entender o que o Dan pode fazer nessa corrida aí, para tentar somar bons pontos, está ele. O mano nos comentários, Mr. M, o que esperar da corrida do Dan? Olha, não podemos nos iludir. É boa, assim, eu diria que 60% da corrida já foi resolvida no treino de classificação. O Vettel é o favorito da corrida, vai largar na pole position. Se mantiver a primeira posição após a primeira curva Sandevaux, tem grande chance de seguir aí, rumo à vitória. E para o Dan, é tentar usar o pit stop como aliado. Porque, do contrário, sabe que na pista só se os carros da Red Bull ou a McLaren do Alonso tiverem algum problema. Porque passar em Monaco é praticamente impossível. E carros semelhantes é mais difícil ainda. Mas vamos aguardar para ver o que o Dan pode fazer nessa corrida. É, Mr. M vai ser uma corrida complicada. Sebastian Vettel agradece aí pela volta do Dan ter dado apenas o quinto lugar a ele. Ele que lidera o campeonato. Sebastian Vettel vai na sua cola, tem a grande chance. Olha aí o Vettel na sua tela aí, se preparando, conversando com o Maurício. Arriba, Beni! E o Sebastian Vettel agradece, tem grande chance aí na corrida. Pérez vai ficando cada vez mais para trás no campeonato. Vamos aí rever a... Vamos ver a classificação em definitiva, até para confirmar, ver se tivemos algum piloto punido. Nas primeiras posições, não. Então, significa que o Dan sai realmente na quinta posição. Pérez é o sexto colocado. Então, o Dan tem que ficar ligado aí também para não dar mole na largada e perder a posição para Pérez. O Pérez ainda é uma certa ameaça no campeonato. Tem que se livrar logo dela. Olha aí, Lewis Hamilton largando na décima sétima posição. Magnussen e Sanz punidos. Mas, vambora que está tudo pronto para começar a corrida grande pra ele de Mora. Cacene e Sajuzzi vai começar a prova. Boa sorte, Dan! Ah, valendo a disputa. Tenta largar bem o Dan aqui. Vettel vem sustentando a ponta. Ricardo por fora. Vettel por dentro. Eles fazem a Sandervaldo. Tira o pé para encostar no Versapen. Vettel lado, lado, lado com o Ricardo. Quem vai subir aqui é mirador na ponta. Sebastian Vettel mantém a primeira posição. Vettel primeiro. Ricardo é segundo avanço. Terceiro, Versapen o quarto. Dan é o quinto. Pérez é o sexto colocado. É o sétimo. Sem alterações nas primeiras posições. O carro do Dan quis dar uma traseirada. O Dan vem acompanhando aqui. E agora, o Mr. M, é jogo de xadrez. É paciência, né? Sim, agora é paciência. Seguir de perto. Tomar cuidado aí para não superaquecer o carro. Os freios. E não desgastar demais os pneus. E esperar a hora da parada para ver o que acontece. É, Mr. M, já já a gente vai rever essa largada aí para ver por outros ângulos como é que foi esse primeiro movimento dos carros. Ele já vem aqui no S depois do túnel. Já se encaminhando aqui para os S da piscina. Eles fazem a coroa da tabacaria. Vem o Dan aqui acompanhando de perto o Max Verstappen. Enquanto o Vettel é o primeiro. O Ricardo é o segundo que já tenta escapar na frente. Alonso tenta não deixar bem acompanhando. E o Dan vem embutido aqui na traseira do Verstappen. E mudanças importantes, hein? O Con conseguiu ultrapassar de cima do Pérez, hein? O Con é o sexto. O Pérez é o sétimo. Isso é importante e bom para o Dan. Bom para a corrida do Dan. Bom para o campeonato. O Dan e o Vettel agradecem. E vamos fazer o seguinte, então. Vamos embora. Vamos rever essa largada aí. Olha só. Todo mundo pula tranquilo. Sem acidente nesse início. O Dan já vem tentando tomar a linha do meio. Acabou que não funcionou. Vem todo mundo seguindo. Opa, tivemos uma bandeirinha amarela agitada ali pelo fiscal. Depois já dado bandeira verde. Foi tudo tranquilo. Sem problema nenhum. Eles vêm contornando aqui a curva do Cassino. Vem para a descida da Mirabó. E depois a curva Lowe's. Todo mundo aqui no balé da Fórmula 1. Muito bonito. Os carros passando aqui. Olha só que linda imagem. Linda imagem aqui em Mônaco. Volta de número 4. O Dan continua próximo aqui do Verstappen. Não dá sossego. Vettel e Ricardo tentam escapar. Alonso já não consegue acompanhar de perto. Olha aqui o Vettel e o Ritardo já vão se desgarrando na frente. O Dan está próximo do Verstappen que vem pulando em cima do Alonso. Ele já abre uma boa vantagem para cima de Ocon e Pérez. Diga, Mr. M. É, Ferrari está pronta. Ferrari está pronta aí. Vamos ver quem é que vai entrar no box. Ferrari pronta. Olha, o Vettel já passou, hein. Vettel e o Ricardo segue. Alonso e o Verstappen também. Dan no box. Dan no box. Olha só que pode ser a Ferrari já tentando mudar a estratégia. Tentando devolver o Dan aí na frente do Verstappen e do Alonso. Vamos ver. Pneus trocados. Pneus ultramacios carregados na Ferrari do Dan. Ele vem voltando. Vai cair lá para trás. É o primeiro carro a parar nos boxes ainda cedo na quarta volta, Mr. M. Acha que é a estratégia certa? Olha, pode ser a estratégia certa para conseguir aí ganhar posições. Tudo depende aí dessa volta do Zona Pista. Não pode ficar encaixotado atrás do carro lento. Só que o problema do Dan nessa estratégia vai ser as últimas voltas. Porque quando ele vai parar antes, no final da corrida, a tendência é que esses pneus do Dan estejam mais desgastados. Vamos ver se isso não causa nenhum tipo de dor de cabeça para o Dan. É, Mr. M, ainda é muito cedo para a gente pensar no final da corrida. Vamos aqui nos ater a esse início de prova. Estamos apenas à quinta volta de um total de 20. Vamos acompanhar aqui. O Dan volta atrás aqui do Magnussen. O Dan volta em 17º. Gasly é o 18º. O Magnussen é o 16º. O Dan já vem tentando se aproximar. Vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar aqui a tocada do Dan. Porque você sabe, o Velocidade Alta é você em alta velocidade. Camisas Velocidade Alta. Com elas, rapidinho você fica na moda. Link da loja na descrição do vídeo. O Dan cola no Magnussen. O Dan já vem tentando alguma coisa. Olha só que o Velocidade Alta é próximo. Lás aberta. Vem aqui na regra do Posse. Vem tentando ganhar a posição. O Viver aqui no Posse. O Dan já desce o sexto. Vem na treada da Sannevon. O Magnussen fecha a porta. É o segundo que o Velocidade Alta não consegue. Falou para a passagem. E aí vai se complicando. Porque o Dan vai ficando preso atrás do Magnussen. Enquanto o Vettel, o Ricardo Alonso e o Versace consegue escapar lá na ponta. Pode ter saído para pular. Atrapassa o Posse da Ferrari. Magnussen fecha a porta. O Dan mergulha vem para cima dele. Vai virar a mão. Ah, vai rolar. Vamos fazer a passagem. Sensacional. O Dan agora não perde tempo. Ultrapassa a Magnussen. A segunda dessa aqui da posição. Vambora. Vamos aceitar com tudo. Vamos recuperar o terreno perdido. E olha, já tem que ir para o boxe, hein? O Ferrari está pronto. A Red Bull está pronta. O McLaren pronta. O Cingha pronta. O Salder pronta. Vamos acompanhar. Olha só. Ali no mapa você pode ver Vettel no boxe. Ricardo no boxe. Alonso no boxe. O Verstappen segue. O Verstappen segue. Isso pode ser um problema para o Dan. Porque agora o Verstappen não vai dar como pistadinho. Não vai ter mais o Alonso no seu encalço. Vem o Dan aqui do Zest. Está piscina exagerando, andando por tudo. Vamos ver como é que o Dan volta em relação a Vettel, Ricardo e Alonso. O Vettel já vem voltando. Está no pit lane. Não pode acelerar. O momento importante tem que deixar na corrida. Vambora. A conta na reta. Vettel vem saindo. O Ricardo também Alonso. Vem sair na frente. Vettel sai. O Ricardo também. Olha só. Vem o Alonso. 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 Sensacional demorou essa Vale Replay. Olha só. O Dan dá uma espalhadinha aqui na Sandervão. Por isso o Alonso consegue colocar de lado. Mas na subida aqui no motor mais alto da Ferrari. Falando em cima do motor Renault da McLaren. O Dan fica com a preferência sensacional. Sensacional, Mr. M. Dan com a faca nos 10. E isso lhe rende a posição já em relação ao Alonso. Então na pior das hipóteses agora o Dan, depois das paradas, pode ter assumido a quarta posição. Vamos ver se ele consegue lutar pela terceira. O problema é que ele está encaixando lá atrás do Ricardo. O que está encaixando lá atrás do Sirotkin? Enquanto o Verstappen segue lá nos estes da piscina com pista livre. E a Red Bull está pronta para receber o holandês. Red Bull pronta para receber o Verstappen. Vamos acompanhar aqui. O Vettel agradece o Sirotkin no caminho. O Ricardo e o Vettel vai abrindo. O Dan e o Ricardo vêm tentando com tudo aqui para cima do Sirotkin. A Williams está pronta. O Sirotkin deve entrar no box nessa volta. Olha só. Verstappen parado no box. Vamos para a definição. Volta de número 7 junto ao total de 20. Vem o Dan, cola no Ricardo. Sirotkin puxa para a direita. O Dan fica totalmente embutido no Ricardo. Verstappen vem voltando, não pode segurar ainda. Quem sai na frente? Vettel ao primeiro. O Ricardo vem passando. E o Dan passa até o Menacola e assume a terceira posição. Espetacular estratégia da Ferraria para cima do Dan. Devolve o Dan na terceira posição. O Dan é o primeiro. O Ricardo é o segundo. O Dan é o terceiro. Já arruma o seu lugar no pódio. Volta de número 8 junto ao total de 20. O Dan está no lucro. Vai tentar acompanhar o Ricardo aqui para ver se consegue pular para o segundo. Vamos acompanhar então. Sobe o som aí, DJ. O Dan nesse momento abre a volta de número 20. E a situação é a seguinte, hein? O Dan abriu mão de tentar se perseguir o Ricardo. Parece que já estava se sentindo no lucro para essa terceira posição. O Vettel vem para ganhar aí no grande frame de Mônaco. E olha, é impressionante, hein? Vai dar a sexta etapa do campeonato e só vem dando o Ferrari nesse início. O Vettel vem equilibrando a disputa com o Dan. Vem para a sua terceira vitória. O Dan já tem três vitórias. Venceu no Bahrein, venceu na China, venceu na Espanha. Enquanto o Vettel venceu na Austrália, venceu na Azerbaijão e vem vencendo aqui em Mônaco. O Dan é o segundo. O Dan uma excelentíssima estratégia na Ferrari ali, inteligentíssima. Está na terceira posição, ele que largou em quinto. Deixa a Lonsen em quarta, a Lonsen começando a querer aparecer no campeonato. Verstata tem apenas o quinto colocado. Uma corrida boa dentro das possibilidades. O Dan largou em quinto. Não conseguiu aí na classificação se colocar entre os três primeiros. E vem aí para o lugar no pódio que é excepcional para a disputa no campeonato. Com esse resultado do Vettel ganhando como ele faz agora nesse momento. O Vettel ganha o grande frame de Mônaco. O Dan sai daí de Mônaco ainda na liderança. Lembrando que a próxima etapa é o grande prêmio no Canadá, em Montreal, na ilha de Notre Dame. Vamos acompanhar com tudo mais esse duelo aí das Ferraris entre Dan e Vettel. Vem o Dan passando para receber a bandeirada na terceira posição. É pódio para o Brasil. Nos vemos no Canadá. É, pessoal. A corrida foi praticamente decidida na classificação. Eu não sei o que essa galera está tomando aí no café da manhã antes de ir para o treino de classificação. Porque está difícil fazer pole position. Na Espanha a gente também fez uma volta boa. Acabou que terminamos aí mais atrás. Em Mônaco a mesma coisa. Enfim, o pessoal está andando muito na classificação. Que complica demais a nossa vida. Aí em Mônaco não tinha muito o que fazer. Tentamos improvisar aí uma estratégia antecipada. Funcionou. Nos deixou no lugar do pódio. Então, o Vettel abriu apenas 10 pontos. A gente descontou 10 pontos. Na nossa vantagem de 16. Vamos aí para o Canadá. A próxima etapa é tentar reduzir os prejuízos. Quem sabe uma nova vitória lá. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Seguir o Velocidade Jato nas redes sociais. E visita o link da Collab 55. Procura o produto exclusivo do Velocidade Jato para você. E nos ajude também. A gente se vê amanhã com mais vídeo. Às 6 horas da tarde aqui no canal. Aquele abraço. Fui!